Já estamos de volta conversando com Elisabeth Rovai, presidente da Casa da Vó Benedita. Que trabalho lindo, hein? Muito bonito o seu trabalho. Realmente é um exemplo. A gente faz com muito carinho. Eu saio da minha casa, eu falo que eu sempre divido o meu espaço de tempo. De manhã eu fico em casa, à tarde eu fico com as crianças, então eu vou todos os dias para a Casa Vó Benedita. E você é uma voluntária? Sou uma diretora voluntária desde o tempo que eu estava na Cozipa. Trabalhei na Cozipa e fui para lá fazendo sacolinha de Natal. Olha só! E aí fiquei até hoje. Agora, essas crianças, você acha que o perfil das crianças mudou de antigamente para hoje? Mesma coisa. É a mesma coisa? Vítimas de maus tratos, situação de risco, abandono, abuso. E aí você falou que a equipe técnica trabalha tanto essas crianças como a família. Como é que é feito isso? A nossa equipe lá, a nossa equipe técnica, ela trabalha a família para ela se reorganizar, para poder ter a oportunidade de retirar os seus filhos. Então, ela trabalha. Hoje, em Santos, existe uma rede de atendimento que todas as pessoas, vamos por NAPs, creche, todos que estão envolvidos com a família, eles se encontram, fazem um estudo dessa família e vê se realmente essa família está apta a receber seu filho de volta. e a nossa equipe compõe essa equipe, compõe essa rede, vamos dizer assim, né? E você pode ajudar a Casa Vó Benedita, telefonando para 3299-5415. Sim, isso. Né? 3299-5415. Dando qualquer quantia em dinheiro, não é? Vocês devem ter alguma conta de banco, alguma coisa que as pessoas possam estar enviando as doações. Vocês têm sócios? É assim, nós temos um serviço de telemarketing, né? E esse serviço de telemarketing é o que nos dá sustentabilidade, sabe? Então, se as pessoas quiserem ligar e quiserem ajudar, mas a gente sempre fala, é importante a ajuda, mas a gente gostaria que nessa ajuda, antes de ajudar, fosse lá conhecer. Porque é importante a gente saber onde está indo o nosso dinheiro, a nossa contribuição, né? E vocês estão agora lá na Gota de Leite, né? Conta um pouquinho pra gente. A Gota de Leite é um espaço, já é um calendário em Santos, a quermesse da Gota de Leite, né? E a diretoria da Gota de Leite, ela cede um espaço para várias instituições, não só para a Vó Benedita. E eles cederam para nós uma lanchonete, a nossa lanchonete lá é conhecida como Lanchonete do Parque. E nós vamos ter, assim, bastante prazer em receber vocês, né? Você, vocês. Muito obrigada. E nós fazemos coisas bem gostosas lá, vale a pena. O que vocês estão fazendo lá de bom? Ah, lá tem o bife, a gente fala sempre que é o miolo do Alcatra, é um bife delicioso, bem molinho. É a especialidade essa? É, tem porções, caldo verde, vinho quente, quentão, tem barraca de jogos, tem parque, né? Pra crianças. Tem o restaurante da Gota, com cada comida uma mais gostosa que a outra. Tem pizzaria lá dentro, tem o espaço que vende doces. Olha só. Olha, quem vai não se arrepende, porque vale a pena e é muito gostoso. E estará ajudando, ó. Então, essa é uma forma de você estar ajudando, né? Não só a Vó Benedita, como a Gota de Leite, que promove o evento, e as outras entidades. Tem Poieses, tem Nurex, tem Senhoras Católicas, tem várias instituições lá que, sabe? Rede Cementeira, que compõe 33 entidades, que tá lá junto também. Olha aí quanta coisa, né? Agora, Bete, a casa teve uma situação muito difícil o ano passado, não foi? O que que aconteceu? É, o ano passado que persiste, tá? Nós temos um documento que tá parado em Brasília, chama SEBAS, e esse SEBAS, ele nos daria a isenção patronal do INSS. Essa isenção patronal, quem tem direito é a instituição filantrópica, porque quem paga esse imposto são entidades com fins lucrativos, e nós somos entidades do terceiro setor. E tá parado em Brasília. O ano passado, a gente não tinha ajuda da Prefeitura, e conseguimos através, conseguimos, não foi, 8.887 é o que nós temos de ajuda da Prefeitura, e um repasse do Estado de 22 mil. Essa é a ajuda que nós temos, assim, do poder público. E nós sobrevivemos, além dos convênios com o nosso telemarketing, nós temos duas casas, o abrigo, que ficam morando, que moram lá, 34 crianças, que recebem tudo, todas as suas necessidades, é de nossa responsabilidade. Nós temos uma segunda casa que dá apoio pra essas famílias, que é lá na rua Uruguai, número 11, lá temos uma creche noturna com 35 crianças, temos curso de informática à noite, à tarde, temos o EJA de manhã, e temos agora, vai começar outra vez a parceria com a Petrobras, que vai ser o Jovem Aprendiz. Que legal, já falamos mais.